E conosco o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. Gilberto, prazer em cumprimentá-lo. Obrigado por vir aqui aos estúdios do Balanço Geral. Gilberto, você será homenageado com o troféu, com o nome do troféu do campeão sergipano, o troféu que vai ficar entre Itabaiana ou Confiança. Como é que é esse trabalho da Caixa Econômica de incentivo ao esporte, e agora, pela primeira vez, incentivando e fazendo uma parceria também com o futebol sergipano? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. A Caixa tem uma política já há alguns anos de apoiar o futebol brasileiro. A Caixa apoia vários esportes, né? Corrida de rua, isso é muito importante. Nós temos aí aquela maratona do final do ano lá em São Paulo. Nós apoiamos também a Paralimpíada, o esporte paralímpico, apoiado também pela Caixa. Diversos outros esportes, a ginástica, a olímpica, o basquete agora mais recentemente, a NBB, que nós estamos apoiando não os clubes, mas o esporte, a liga, né? E no futebol nós já temos uma tradição, o esporte é muito mais visto no Brasil. E nós começamos com o Corinthians, lá quando o Corinthians se sagrou campeão mundial. E depois a Caixa veio fazendo um trabalho de divulgação da sua marca. Isso tem um retorno importante para a Caixa pelo investimento feito. O retorno é mais do que justificável. Já fomos até, inclusive, auditados pelo TCU. Estamos agora fazendo um novo modelo de parceria. E temos uma regra que é importante. Nós só patrocinamos clubes com documentação legal e jurídica ok. Então, todas as certidões são obrigatórias. E nós patrocinamos clubes da Série A e da Série B. E, com isso, vários estados brasileiros ficavam de fora. E, nesse ano, nós recebemos a visita lá do presidente Milton, da federação. O próprio governador esteve lá pedindo uma avaliação da Caixa. E nós tomamos uma decisão de apoiar a federação em alguns estados brasileiros. Nós estamos fazendo isso no Piauí também. Nós também estamos trabalhando nesse sentido na Paraíba. E aqui, no estado de Sergipe. Excepcionalmente esse ano. E esse apoio à federação, ela tem a condição de que os clubes campeão, vice-campeão, aqueles clubes que, ao se sagrarem campeões ou finalistas do campeonato estadual, eles têm vaga na Série D ou na Série C, ou também na Copa do Brasil ou Copa do Nordeste. Nós apoiamos a Copa do Nordeste também. Então, isso, para a Caixa, ajuda o futebol local, incentiva os clubes a terem a possibilidade de fazer aí um investimento com esse patrocínio, fortalece a federação e eu acredito que nós estamos num caminho certo. E eu espero que esse retorno desse apoio da Caixa para o futebol sergipano melhore e que tenha um time na Série B, ao menos, para que a gente possa disputar. Agora, você tem preferência de para qual casa vá o troféu com o seu nome? Para o bar industrial, para a cidade de Itabaiana ou não? Não, eu... Primeiro, eu estou sabendo dessa informação aqui com você agora. Não sabia disso. Acho que tem até muito mais desportistas aqui, tanto do futebol quanto de outros esportes aqui, que mereciam essa homenagem. Mas fico agradecido em nome da Caixa Econômica. Levo o troféu, ou quem levar o troféu... Você não tem preferência. Nós vamos tirar uma cópia. Não, são duas cidades que... Nós estamos aqui perto do bairro industrial, né? Estamos aqui no Santo Antônio. E eu tenho amigos daqui e tenho amigos lá em Itabaiana também. Então, torço para um bom futebol. E que se fosse o Flamengo disputando, eu torceria pelo Flamengo. Dois, é verdade. Mas, como é Itabaiana em confiança, eu torço pelo futebol de Sergipe. Muito bem. Gilberto, a sua presença aqui no Estado, um assunto que é sempre recorrente, que as pessoas perguntam muito. Há novos investimentos em construção de casas populares em vista pela Caixa Econômica Federal? Ah, a vinda hoje aqui, ela tem dois pontos importantes. Eu, agora, às oito horas da manhã, junto com o superintendente da Caixa, o Queiroz. Com a gravata muito bonita, cor de rosa. Nós vamos fazer uma reunião. Está me acompanhando também mais um outro vice-presidente da Caixa. Nós vamos fazer uma reunião com os gestores da Caixa no Estado. Os gerentes, representantes do jurídico, de todas as áreas da Caixa aqui no Estado. Nós vamos fazer uma reunião agora, às oito horas da manhã. E, às onze horas da manhã, nós temos uma reunião com o setor empresarial da construção civil aqui do Estado de Sergipe. Vamos estar presentes lá representantes da ADEME, do Sinduscom e da ASEOP, que é comandada pelo empresário Luciano Barreto, quem foi que nos convidou para esse momento e convidou também os outros empresários. E nós vamos falar exatamente sobre isso, Fábio. Nós vamos falar sobre habitação, nós vamos falar sobre investimentos novos, nós vamos falar para os empresários, de uma maneira geral, as possibilidades que nós entendemos que existem para os diversos municípios brasileiros, como a possibilidade de você fazer PPP ou concessões no âmbito da energia, no âmbito do saneamento, no âmbito do resíduo sólido, da coleta e tratamento e destinação final do resíduo sólido. Nós estamos falando também de mobilidade urbana, daquilo que pode ser feito para a mobilidade urbana. Nós estamos falando de estacionamento, nós estamos falando de rodoviária, dos diversos municípios. Nós estamos falando da energia pública, que é de responsabilidade de cada município e que ele pode se desonerar disso. E até termos aqui dois grandes objetivos. Gerar a possibilidade de uma diminuição de despesa dos municípios, que hoje vivem uma situação difícil. Difícil mesmo, todos nós sabemos, gerar uma possível receita com uma PPP ou uma concessão e também prestar o melhor serviço à população. Então, nós estamos querendo que a população também que pague os impostos tenha o retorno com o melhor serviço prestado nesses itens que nós estamos falando. Então, o governo federal está preparando um pacote, que até o presidente Temer deve anunciar. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre isso e também falar um pouco sobre habitação. Nós temos... Algum contrato previsto para ser assinado? Hoje não temos, Fábio. Mas hoje o que temos para anunciar aqui é que no início do próximo mês, ou até mesmo na próxima semana, nós temos condições já, nesses próximos 20 dias, de entregar dois empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, ou três empreendimentos. Um em instância, quase mil unidades, que eu tive a oportunidade até de vir a Sergipe, à época, assinar esse contrato. Outro em Tobias Barreto também e também um com as entidades lá em Tobias Barreto também. Então, nós estamos falando de quase duas mil unidades habitacionais a serem entregues. Estou à disposição dos empresários para que a gente possa conversar um pouco sobre esse novo momento, as oportunidades, nós vamos falar hoje sobre oportunidades da Constituição Civil. Construir novos empreendimentos. A demanda existe, nós temos todas essas informações e há uma necessidade da população. E a Constituição Civil é o setor da indústria brasileira que gera mais rapidamente o emprego. Gera mais rapidamente. Você lançou uma obra, você tem essa Constituição. Havia uma informação de que o governo Temer poderia acabar com o Minha Casa Minha Vida. Isso não aconteceu, não acabou. O programa Minha Casa Minha Vida continua. O programa continua e o presidente Temer tem reforçado, o presidente Temer tem discutido com a Caixa, com o Ministério das Cidades, com o Conselho Curador do FGTS, para que a gente possa melhorar cada vez mais o programa Minha Casa Minha Vida. Então, o programa está em pleno desenvolvimento. Nós estamos contratando, só esse ano, Fábio, para você ter uma ideia, nós temos mais ou menos 60 bilhões de reais só de recursos do FGTS para o Minha Casa Minha Vida. Então, está garantido, o presidente está reforçando. Tem ido fazer as inaugurações dos empreendimentos. A gente queria muito que ele viesse aqui a Sergipe, mas a agenda não vai permitir. E ele também não fica retendo o empreendimento para que ele possa vir. A presença dele, inaugura. Está pronto e entrega. Seria muito bom, muito importante para o Estado de Sergipe se o presidente pudesse vir. Mas ele já nos informou que, infelizmente, não poderá estar. Até porque Brasília está vivendo um momento importante na aprovação de todas as medidas. Você vê que já aprovamos o limite do teto dos gastos. Já agora fizemos aí um regime de urgência da reforma trabalhista. Foi aprovado ontem, no final da tarde, o regime de urgência. Tinha perdido no dia anterior, foi aprovado ontem. Foi aprovado também, essa semana, as renegociações de dívidas dos Estados. Então, e temos ainda a reforma da Previdência. O presidente tem se esforçado ao máximo na interlocução com o Congresso Nacional. E eu acredito fortemente nessas aprovações que vão dar ao Brasil uma condição na sua gestão econômica, das suas contas e dos seus compromissos, uma melhor condição para que a gente possa voltar a ter o investimento e crescer. Gilberto, o superintendente da Caixa em Sergipe Queiroz, ele me informava hoje pela manhã que aqui em Sergipe, aproximadamente 100 mil pessoas ainda não foram retirar o recurso do FGTS, das contas inativas do FGTS. Qual é o prazo? Como é que está isso no Brasil todo? O brasileiro vai deixar realmente para a última hora? E o que é isso? Conta inativa do FGTS, quem tem direito a isso? Bem, uma medida também do presidente Temer, essa medida provisória que ele encaminhou o Congresso, onde ele autoriza o saque das contas inativas daquele trabalhador que foi demitido por justa causa ou pediu demissão até 31 de dezembro de 2015. A regra do saque do FGTS determina que você tenha que passar três anos sem sacar e sem poder sacar aquele dinheiro do FGTS e sem ter depósitos de FGTS nas suas contas. O dinheiro fica lá corrigindo, mas ele não pode sacar para uso de qualquer espécie. Ele pode sacar se ele for usar para habitação. Isso ele pode fazer. Então, nós fizemos um levantamento. 30 milhões de brasileiros, de trabalhadores, tinham direito, se enquadravam na lei. E nós tínhamos um universo de 43 bilhões de reais. Então, para você ter uma ideia, nós começamos isso em março, dia 10 de março. Nós estamos hoje no dia 20 de abril. Ou seja, 40 dias se passaram do início do calendário. E veja bem, Fábio, 15 bilhões de reais nós já pagamos. Há cerca de 9 milhões e meio de trabalhadores. Ainda faltam 20. Ainda falta muita gente, porque o calendário vai até julho. Vai até julho. É. Nós pagamos quem nasceu agora em janeiro e fevereiro, lá no dia 10 de março. Março, abril e maio. A partir do dia 8 de abril, foi o que nós antecipamos o calendário. E a partir do próximo dia 10 de maio, junho e julho, nós vamos pagar o restante do calendário daqueles que nasceram nos outros meses. Então, aqui para o estado de Sergipe, nós já pagamos a cerca de 44 mil trabalhadores, algo em torno de 50 milhões de reais. na economia, mais 50 milhões de reais aqui em Sergipe. Isso vai para pagar dívida, isso vai para a economia, de uma maneira geral. Isso vai para o consumo, de uma maneira também, de uma maneira geral. Então, são 50 milhões a mais que você coloca na economia. Gilberto, para finalizarmos, há previsão de fechamento de agências da Caixa Econômica em Sergipe, porque outros bancos estão fechando agências no estado? Nós estamos analisando isso, Fábio, e nós temos muito cuidado com relação a essa questão. Nós temos um universo de aproximadamente 100 agências, entre 100 e 120 agências em todo o Brasil. E nós só vamos fazer aquilo que for extremamente necessário em fechar agências. Nossa ideia é reduzir o número de empregados na agência, reduzir o tamanho da agência, pedir o apoio para não fechar. Mas não tem ainda previsão nenhuma com relação ao fechamento de agência aqui em Sergipe. Gilberto, muito obrigado pela sua vinda aqui. É sempre um prazer. Gilberto foi ministro da integração, foi ministro das cidades, foi vice-presidente da Caixa Econômica, foi superintendente da Caixa Econômica Federal em Sergipe. Sempre muito atencioso com o estado de Sergipe. E é sempre bom vê-lo aqui, porque quando ele vem, sempre tem notícia boa. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado, meu Fábio. Um bom dia a todos aí. Obrigado pela oportunidade.